É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Eu não tinha tempo nem de arrumar o meu cabelo Hoje sou assim Oh, filhinha O que é isso, minha filha? Que agitação é essa? Ai, mãe, sei que que é? Que eu fui convidada pra uma festa de aniversário E eu não tenho um vestido novo Ué, e o vestido que tu usaste no aniversário da Nina, menina? Que bem capaz, tá brincando comigo, né? É a mesma turma que tava no nível da Nina Como é que eu vou chegar com a mesma roupa, mãe? Mas o que é isso, Beth? Mas, Beth, tu pensa que tu é filha de milionário, minha filha Que bobagem, que bobagem Ninguém dá bola pra isso Ai, para! Eu recuso-me Re-cuso-me Entendeu? Eu não vou usar o mesmo vestido, tá? E o que é que eles vão pensar de mim? Que eu sou uma coitadinha Que eu tenho que usar sempre a mesma roupa Eu já pensou? Oh, Beth, minha filha, para com essas bobagens Deixa de ser tão consumista, menina Um vestido tão bonito vai perder uma festa por uma bobagemzinha dessa Ah, então eu não vou! Eu vou ficar em casa, tu vai ver, eu vou ficar enchendo o saco em casa Ah, é? Tu é que sabe, minha filha Tu que sabe Ah, essas crianças Ai, que saco, que vida chata O que é isso, gurinha? Qual é a tua, hein? Ai, vem cá, hein? O que esse cachorro pulguento tá fazendo no meu quarto, hein? Pulguento? Olha aqui, ó, Beth, fica tu sabendo que o meu zecão não é pulguento coisa nenhuma, tá? É um cachorro legal, cheiroso, toma banho, viu? Ah, muito mais do que eu gostaria Ah, tá Ah, é o seguinte, ó Eu tô de saco cheio, ó Eu tenho que ir numa festa muito legal na casa da Carol, tá? E eu não tenho roupa pra ir A mãe quer calvar com o mesmo vestido que eu fui no nível da Nina e eu não vou, eu recuso a mim Para, Julião, para com isso, que bobagem Olha aí, zecão Bobagem pra ti Não é nada, é bobagem Pra mim, coisa séria Vai perder uma festa super presa por causa de besteira Aí não é besteira, tá? E vocês querem mais um favor de sair do meu quarto agora, os dois, tá? Ah, que bobagem Tchau Então não vai à festa? Não vou, eu recuso-me, não vou, já falei, não vou repetir Tchau pra vocês Vamos lá, zecão, eu vou jogar banho, que guria Que guria fresca É, fresca, fresca, vamos embora, vamos embora Ai, que saco Poxa, pico Papi, papi, ai, eu tava te aguardando ansiosamente Beijo, beijo Papito, querido Ai, pai, filhinho Tudo bom? Bete, quando tu vem assim tão carinhosa Ai, até parece, não tem nada É que tem coisa, hein? Não tem nada, pai Você que que é? Sabe que eu fui convidada pra festa de aniversário da Carol Ah, que ótimo, filha, então aproveita a festa Mas tem problema Ah, que problema? É que eu não tenho roupa Roupa pra ir Ah, como não tem roupa, guria? O teu guarda-roupa tá cheinho de vestidos Pai, mas é tudo coisa velha Eu preciso de um vestido novo, né? Mas, Bete, outro dia mesmo eu te dei dinheiro pra comprar um vestido pra festa da Nina Ai, pai, mas eu já usei, né? Ah, usa uma vez, Bete, que bobagem É, bobagem, todo mundo diz que é bobagem pra mim, não é, querido, papi? Ah, vai falar com a tua mãe, vai, eu não tenho dinheiro Ai, pai Ah, querido, eu tô aqui na cozinha Já ouvi tudo, querido Eu já falei com essa guriazinha Não tem dinheiro e pronto Dinheiro não é capim Ai, já me suco Escutou, dona Bete? Que suco Então, assunto encerrado Que suco Então, é o seguinte, tá? Eu vou ficar em casa enquanto todos se divertem Isso que eu sou infeliz Olha, Bete, Bete, Bete Eu achei que meu pai eu não quero lhe tão Tu vai ficar em casa porque tu queres, hein? E tem que deixar de ser tão consumista, menina Eu e a tua mãe damos um turno danado pra dar tudo de bom pra vocês E você querendo desperdiçar o nosso dinheiro com bobagem assim, é? Assim não dá, Bete, não dá Bete, a tua mãe me contou tudinho Que coisa, guria Ai, fazendo drama por causa de um vestido novo Ai, não era drama Que bobagem Eu não acho bobagem, todo mundo me diz, eu não acho Pois é, mas olha aqui, ó Eu vou na festa com o mesmo vestido que eu usei no meu Niver Eu adorei o vestido, eu vou ficar muito linda Só um pouquinho, só me diz uma coisa Tu é minha amiga, minha amiga E tu é amiga daquela velha chata lá, hein? Claro que eu sou tua amiga Então, por que mesmo tu pode me dizer uma coisa aqui, ó? Fica sabendo que eu vou ficar aqui nesse quarto encerrada, tá? Eu não vou na festa e recuso, mas fique papo, tchau! Ai, é isso aí! Ai, Bete, eu sou tua amiga, tio! Não é, não é minha amiga, eu não tenho amiga Então, tá, gurinha, eu tô tão bem feliz Tchau! 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 Ai, que monte de perfume, Tuca! Que exigério! Legal, né, gurinha? Tô bonitão! Tá! Tô legal! Sabe onde é que eu vou? Sabe onde é que eu vou? Ai! Sabe onde é que eu vou? Na festa da Carol, na festa da Carol, tá toda turma lá, o pessoal tá me esperando E eu tô lá, bonitão, haha! Tchau, Bete! Ah, por favor, pode fazer o favor de cair fora agora! Não me irrita que eu tô de saco cheio, vai embora, gurinha! Você não vai na festa mesmo? Não vou! Cai fora daqui! Cai fora daqui! Oh, que saco! Vai-te embora! Ai, por favor, como eu sofro! Todo mundo vai na festa, eu não sei, eu sou uma menina sanitária, infeliz mesmo, eu não tenho roupa! Ah! Ai, meu pai! Oi, Bete! Oi! Escuta aqui, gurinha, eu tô indo pra festa, passei aqui pra falar contigo, né? Tu não quer ir mesmo, gurinha, pensa bem, todo mundo lá, cachorro quente, negrinho, branquinho, ah! Pois é! Tu vai ficar aí? Escuta, só uma coisa! Olha aqui, vem cá, olha pra mim, olha pra mim! Olhando! Amiga, só quero te dizer uma coisa, eu vou na festa, mas se alguém, alguém debochar de mim, tu vai ver uma coisa, nunca mais eu falo contigo, entendeu? Ora, Bete, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, tá? Então tá, com licença então! Vamos arrumar! É isso aí! Para com essa cara de choro! Ai gente, que legal, que legal! A Bete vai na festa! Bete! Oi! Tá legal, Lia, tá super legal! É mesmo, gostou! Olha aqui, olha aqui! Ah, a pulseira sonora, meu amor! Legal, né? Vamos lá! Bom, já ficou um pouco diferente, né? Claro, claro! Vamos pra festa! Vamos pra festa! Vamos pra festa! É isso aí! Legal!